Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Lagoa Comprida é a maior das lagoas serranas? A Lagoa Comprida é a mais conhecida e a maior das lagoas do maciço superior da Serra da Estrela. Aí podemos observar um dos mais interessantes campos de blocos erráticos da Serra da Estrela. Estes blocos de granito foram transportados pelos graciados há meiais de anos. Nesta lagoa iniciou-se em 1912 a construção de uma barragem a que se chamou Barragem da Lagoa Comprida e que é, na atualidade, o principal reservatório de água da Serra da Estrela. E tu, já foste visitar a Lagoa Comprida? E tu, já foste visitar a Lagoa Comprida?